Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse livro eu vim encerrar as minhas leituras do mês de setembro. Eu terminei o mês com esse livro aqui, eu tenho notícia de um sequestro do Gabriel Garcia Marques, esse livro é da editora Record e ele tinha uma sobrecapa aqui que eu acabei perdendo, tá? Bom, esse livro aqui ele foi publicado em 1996 e é um livro jornalístico, né? É um livro um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ler do Gabriel Garcia Marques, né? Que são os romances de realismo fantástico, mas o Gabriel Garcia Marques ele trabalhou também há algum tempo como jornalista. Então, esse aqui é um livro documentário, né? E ele vai falar sobre uma onda de sequestros que aconteceu na Colômbia no início dos anos 90, em que vários jornalistas foram, de nome, né? Foram sequestrados e esses sequestros eles foram comandados pelo Pablo Escobar numa tentativa de pressionar o governo para que eles cedessem em relação a algumas medidas, né? A principal dessas medidas era em relação à extradição dos envolvidos com narcotráfico, né? Porque eles, quando eram pegos, eles eram extraditados para os Estados Unidos e acabavam sendo julgados lá. E as leis lá acabavam que eram muito mais severas, então eles não queriam dívida nenhum, eles queriam realmente continuar, serem julgados ali mesmo na própria Colômbia. Então, essa era a principal coisa que eles reivindicavam, né? Isso era o que eles queriam para aqueles, como condição principal para que eles libertassem aqueles jornalistas. Bom, esse livro, ele é de uma tensão muito grande, tá? À medida que você consegue ele se envolver com aquele drama, né? Se colocar no lugar de uma pessoa que está sendo sequestrada, não sabia o que vai acontecer com você, se colocar no lugar das famílias dessas pessoas. Então, o livro, ele vai falar, assim, sobre o dia a dia desse período de seis meses em que algumas dessas pessoas passaram ali naquele cativeiro. Lembrando que logo na apresentação do livro, o Gabriel Garcia Marques, em que ele faz os agradecimentos nessa página aqui, aqui ele vai falar quais são os sequestrados que morreram, né? Então, ele vai agradecer a mãe de uma das pessoas que foi sequestrada e acabou morrendo, né? E que consegue entender a dor dela. Mas eu acho que quem não quiser saber, de repente quiser manter o suspense de quais aqueles sequestrados vão morrer, não pode ler essa primeira, essa parte dos agradecimentos aqui. E outra coisa que eu achei interessante foi fazer, enquanto eu estava lendo o livro, pesquisar no Google, né? Porque são pessoas reais, algumas delas, a maioria delas ainda estão vivas. Então, ver as fotos dessas pessoas, como elas eram na época, como elas estão hoje em dia, o caminho que cada um acabou seguindo, ou dentro do jornalismo, ou seguindo outras coisas na carreira política. Então, eu acabei fazendo esse paralelo que eu acho interessante, né? É uma releitura. Quando eu li esse aprendiz livre pela primeira vez, em janeiro de 2002, não tinha esse recurso, né? Mas é interessante fazer isso. Eu acho assim, eu acabei dando quatro estrelas pra esse livro, eu só não dou cinco, porque eu acho que falta um pouco um envolvimento maior, a forma como que ele é narrado impede que você tenha um envolvimento maior com os sequestrados, tá? Uma empatia maior pelos sequestrados. Mas se a gente for analisar, eu acho que isso até engrandece o livro, porque ele foi narrado ali de uma forma bem objetiva mesmo. Não foi feito com aquela coisa de quem vai escrever uma biografia, de tentar dramatizar, de tentar romantizar. Eu acho que isso mostra que o livro realmente ele tá sendo bem jornalista, né? Ele não tá sendo um escritor. Ele conseguiu ali se manter bem neutro na posição. Eu acho que ele foi tão neutro, que quando ele acaba falando sobre o Pablo Escobar, você acaba até de uma certa forma torcendo por ele, porque ele vai mostrar o lado dele também. Apesar desse livro ter sido proposto pra ele, porque quem pediu pra ele escrever esse livro foi o pedido de uma das sequestradas e do marido dela, né? Então, e apesar disso, ele tenta colocar os dois lados ali, né? Até o ponto alto que eu achei nesse livro foi logo no final, acho que é no epílogo só que vai falar sobre essa parte, em que vai falar sobre o processo de reedição do Pablo Escobar. Então, nessa parte, o Pablo Escobar acaba tendo uma participação maior no livro, né? E é muito interessante como foi, que eu me lembro, assim, na época quando ele foi assassinado, quando ele foi pego, lembro de ter lido no jornal sobre a rendição dele, mas, lógico, isso aqui tá com todos os detalhes, né? Todos os trâmites que foram feitos pra que ele concordasse em se render, o porquê que ele concordou, quais foram as condições, né, que ele impôs pra que isso acontecesse, e como ele evoluiu depois pra ser assassinado, né? O que aconteceu depois. E é legal fazer a leitura desse livro agora, porque eu li em algum lugar que tá sendo filmado, ou está pra ser lançado, um livro aí sobre o Pablo, um filme sobre o Pablo Escobar, que eu pretendo assistir porque eu acho que deve ter sido, pelo pouco que eu li dele aqui nesse livro, ele deve ter sido uma figura, assim, carismática, não dá pra negar, porque a maneira como ele conseguiu dominar ali todas aquelas pessoas, né, e ele criou realmente um império, né, tudo bem que o império do mal, mas ele conseguiu ali dominar praticamente uma cidade, né, que meio que idolatrava ele. Uma das perguntas que um sequestrado faz pra um dos vigias, né, eu estou nas mãos de quem? Aí o sequestrado pergunta, e o vigia responde, de quem você prefere, da guerrilha ou do narcotráfico? E é isso mesmo, né, porque tem sempre essa questão quando se fala das FARC, né, se eles são um grupo de esquerda, um grupo político, ou simplesmente se são traficantes, né, mas eu acho que quem está ali sequestrado, quem está vivendo a situação, é indiferente, né, então não muda muito. Juan Vita havia dito quando libertaram que Orlando estava tão mudado por causa do cativeiro que não era fácil reconhecê-lo, mas ela nunca pensou que a mudança chegasse até a voz, né. Então é isso, ó, vale a leitura, quatro estrelas para a notícia de um sequestro e aguardo o filme sobre o Pablo Escobar. É isso, comentem, vamos conversar sobre o livro e até o próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí